Música Comecei Oiê meninas, hoje eu tô gravando pra vocês agora só Porque não deu tempo, foi uma correria danada A gente acordou super cedo Mas a gente foi dormir super tarde Eu não consegui dormir, eu fui dormir já era dia Já era umas 4 horas da manhã E é que aqui amanhece bem cedinho Umas 3 horas já começa assim E a gente tá aqui na estação de trem Eu tô esperando o meu trem pra Paddington De Paddington eu vou pegar o outro trem pra Heathrow E é isso aí Meus últimos minutos em bafe Até julho É, até julho Eu tô sentindo a dor no coração Eu tô imaginando quando eu não voltar mais Porque tipo, eu gosto muito daqui Mas é isso aí Tchau, até daqui a pouco Aqui estão as malas E... Gente Tá muito pesado isso Essa daqui é só livro Essa daqui É fia Essa daqui é só livro Aham E a outra são umas coisas que a gente queria levar E mais... Mas outras... Gente, deu 27 quilos só de livros Que absurdo E é isso aí Carol Oiê A gente tá no Heathrow Connect Que é um trem Tipo Heathrow Express Mas esse é menos tempo E ele para em 5 lugares E o Heathrow Express para direto no aeroporto de Paddington Sim Sim E a gente acabou de sair Eu tenho... Acho que ali é um metro Aham E... Aqui a gente tá em pé Tem bastante olhar pra cenário A gente tá em pé Porque as nossas pequenas malas Não cabem ali A gente tá comprida de erguê-las E colocar ali E a gente prefere ir de pé E a gente tá em pé E a gente tá em pé Liguei Ah E gente, uma dica O Heathrow Connect Ele é... Mais barato que o Heathrow Express A gente pagou 6,55 libras Porque o preço normal é 9,90 Mas a gente tem o... Rail Card De jovens Se você tem acho que de 15 a 26 anos Ou 25 anos Você pode comprar o... O cartão E aí você paga 30 libras por um ano Aí você tem desconto A gente tem esse A gente pagou 6,55 E no Heathrow Express Não tem desconto E aí você paga 20 libras One way Tipo, só ir Sim Ah, foi 6,55 só pra ir, né? 5 minutos O Coisa 15 O Heathrow Express Rapidinho E economizamos um bom dinheiro Falou, gente Falou Agora a gente acabou de chegar em Heathrow Aqui é na Terminal 1 Da onde sai o meu voo E... Sei lá, a gente vai tentar caçar onde faz o cheque É, também Eu achei que ia ver, ó, os macios Ahn Ahn A gente tem que gastar O que? Não sei o que foi mais legal Ah, tem uns assuntos Ah, tudo de interessante, assim, muito Deixa eu ver se a gente acha o restaurante Agora, como assim? Oi, a gente tá aqui no Heathrow Airport No Terminal 1 É, nesse lugar que a Carol tá mostrando E a gente tá comendo espaguete de garfo e faca E... A Carol acabou de quebrar um copo Gente, que vergonha Eu perguntei que eu tinha que pagar pelo copo Nossa Ai E, tipo, o copo foi... Eles patifões Trouxe 150 milhões de pedaços Não ficou, sabe? É quando fica parte Virou pó Ahn E aí, a refeição foi... Barato, achei 7,90 o macarrão Sim, vamos comer porque já tava frio Agora vai ficar Ahn O suco de laranja foi alguma coisa 2 e pouco E a água foi 1,90 Oiê, gente Tô muito cansada Tô com muito sol E a gente tá sentada aqui Ainda onde a gente almoçou Agora já é quase 5 da tarde Às 5 horas Libera nosso check-in Meu check-in Antigão aqui era 2 horas, né? Sim E eu não sei porque minha internet não tá funcionando Tô estressada E essa carolinha A gente tá com solução Tá indo mexer com cama É Eu acho que a gente já vai descer, né, Carol? Pra ir lá Pra despaixar Então é isso aí Eu esqueci o carregador da câmera Então eu não sei como que eu vou fazer E eu falando com a sua no olho Que lindo Então Ai Ui Eu esqueci o carregador da câmera Eu não sei como que eu vou fazer pra carregar Acho que eu vou ter que comprar aquele carregador portátil universal, sabe? Sei lá Quando chegar no Brasil eu vou ver o que eu vou fazer Mas então é isso aí Depois eu vou filmar aqui pra vocês Bom, agora eu tô aqui no Agora eu tô aqui no Premium Outlet Eu não filmei pra vocês na cor Porque eu quase perdi minha conexão pra São Paulo Do Rio de Janeiro E aqui é o prêmio Outlet É o mesmo que tem em Orlando, na Flórida e nos Estados Unidos Mas aqui é no Brasil E eu acho que os preços não são tão bons como é lá fora Mas vale a pena A gente vê que dá uma conferida até E depois a gente vai pra Ribeirão Então é isso aí Até daqui a pouco E aí E aí E aí E aí E aí Aquele malvado é que a gente vai... Ai, meu amor! Ei! Ai, meu amor! Ei! Ei! Dá o óculos aí. Claro que é. Dá o óculos aí pra mim. Dá o óculos. Você pode abraçar ele. Ei! Deixa eu virar o óculos! 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 Deixa eu virar o óculos!